Fala pessoal, somos da upmoto.com.br, tá gente? Trazendo hoje essa bota, tá gente? Da Atron Choice Tá? 46 aí, do Valentino Rossi, tá gente? Vou mostrar um pouquinho dela aqui pra vocês Uma bota muito bonita, muito confortável Resistente, aguenta muito essa bota Ela possui esse fechamento aqui, essa regulagem em velcro Tá? Pra vocês poderem estar regulando aí Conforme a sua vontade Essa bota é cardaço também, tá? Possui esses detalhes aqui que facilita na hora de passar a marcha O famoso passador de marcha Porque desgasta muito menos a bota Vocês podem ver que a bota aqui não tem isso Nessa parte aqui, ela é bem gasta Por conta do... tem que passar a marcha, tudo Ó o solado dela aqui, ó Bem resistente, bem fácil de colocar Boa pra uma viagem ou pro dia a dia também Tá? Pode estar vindo conferir ao vivo A gente tem outros modelos aqui na loja também A loja fica na Avenida Paulista 575 2º andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp que é o DDD11 998067042 Tá, ó Postou esse painel refletivo na parte de trás A gente te aguarda aí, tá gente? Obrigado Oprata 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 Oprata